Olha só a relíquia, muito bem-vindo ao canal do Vendortrunk, mais uma opção de Mercedes disponível para venda. Pode ligar, Bruno. É isso aí pessoal, estou aqui com o Bruno da Peregrino Caminhões, para você que não conhece o Bruno, o contato dele está sempre abaixo dos vídeos aqui da loja Peregrino Caminhões, é isso aí né Bruno? Beleza, é isso aí pessoal, está precisando de um caminhãozinho mais em conta, está aqui. Já já a gente vai falar o preço desse caminhão e a gente vai dar uma passada geral e para mostrar para vocês agora, aqui já puderam ver um pouquinho da parte interna do motor, ele é turbinado. Qual que é o modelo desse caminhão? 11-13-1975, turbinado, está bem conservado, difícil achar um caminhão nesse ano com um capô assim conservado, essa parte aqui hoje em dia é muito raro um caminhão nesse ano ter essa preservação aí, tá? Está bem conservado. O caminhão contém a plaqueta do motor, a plaqueta de cabine. Que é uma oportunidade para o cara começar, né? Bem original também. Isso, a pessoa está querendo começar, é um caminhão ideal. Ou a pessoa está querendo com investimento baixo, tem essa opção. Então está aqui, já pudemos ver o caminhão alinhado, vimos dentro do motor. Ele é cabine alta, né? Ele é cabine alta já. O pneu dianteiro dele já está, roda sem câmera, né? Pneu sem câmera. O baú está em bom estado. O baú dele é em alumínio, tem 7,60m de comprimento, com porta lateral, 2,60m de altura. Esse caminhão provavelmente não vai esquentar no pátio, né? Não, esse aqui não. A parte interna é suave de madeira, em bom estado, né? É, o chapéu ali tem 1,30m de comprimento. Totalizando 50m³, né? Isso, 50m³ total, com chapéu. Um pouquinho mais desse lado aí para vocês. E o valor desse caminhão? Conta para eles aí. Está barato, né? Barato demais. Estamos pedindo 59 mil nesse caminhão hoje. 59 mil no estado que se encontra, né? Isso. Mas era um caminhão que estava trabalhando, Julian. Esse caminhão aí estava trabalhando. O antigo proprietário falou que fez algumas manutenções nele, no motor recente. Agora, antes de entregar para a gente. Então, o caminhão que estava viajando. Fazia São Paulo esse caminhão. Curitiba, São Paulo. Certo. Parte do painel. Em ordem e em funcionamento. Vocês já ouviram, né? Está aí. Quem sabe uma oportunidade aí para você que está precisando de um caminhão mais em conta. Fechou. Agradeço você que ficou até o final do vídeo. Se tiver interesse no caminhão, mais detalhes e informações. Fala com o Bruno. O contato está aqui abaixo. E na descrição do vídeo tem um link. Que é só você clicar e vai cair direto no WhatsApp do Bruno. Pode me chamar aí que eu estou esperando vocês para tirar dúvida. Fazer vídeo chamada. Mostrar mais detalhes. Tá bom? Tudo de bom aí. Um abraço. Valeu, pessoal.